E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje aqui novamente no meu centro de vila nível 7 para mais um episódio da minha série do ouro até a liga lendária e hoje galera eu quero mostrar a vocês o primeiro fail que eu dei aqui nessa série já estou procurando ele aqui, menos 19 troféus, dei 46%, é um centro de vila nível 10 o ataque estava indo bom, as defesas aéreas estavam bem centralizadas ali as torres inferno não estavam tão expostas aí eu vi esse cara e falei, vou pegar uma estrela nele e o final aí vocês já viram, menos 19, fui pegando porcentagem joguei um dragãozinho por ali para pegar aquelas porcentagens todas ali de cima não deu muito certo e aí já peguei a porcentagem aquelas xbestas ali também não me ajudaram muito atrapalharam aí vocês vão ver aí a pior coisa que aconteceu aí já estou, cliquei em cima dela ali eu achava que não tinha tropas no castelo 24% ali ó, já agoni ela e joguei dois dragões e uma fúria, era para ter jogado só um continuei pegando porcentagem 38%, 39% e olha o que me saiu do castelo dragão elétrico eu não tinha visto o dragão elétrico, eu vi ele eu vi ele mais ou menos quando ele chegou aí mesmo ele ficou parado que eu vi ele aí eu puxei ele ali com a arqueirinha aí deixei ele bem longe né, que eu queria entrar por aqui ó peguei uma porcentagem ali por cima também com aquele dragão 46% menos 19 troféus faz parte aí tomar um menos desse é a vida, já recuperei, já estou com bastante troféu a mais do que eu estava quando eu perdi e eu não sei se vocês estão vendo ali, falta 11 troféus ali para eu subir para mestre 1 e eu já vou fazer esse ataque ao vivo aqui e assim que eu encontrar uma vila para atacar aí eu volto com vocês troca ah não tropa olha essa vila que eu encontrei aqui, esse CV9 as defesas aéreas ali estão até que bem posicionadas mas olha aquilo ali cara, 59 troféus se eu der 3 estrelas e eu perco só um véi nem que seja só para tentar aqui a gente vai tentar invadir esse cara aqui e vamos ver no que vai dar aí que eu não tenho medo de perder um troféu não tentar buscar uma estrela aqui já joguei 5 dragões ali posso ter exagerado muito? posso mas vamos ver no que vai dar aí já joguei a fúria ali naqueles balões espero que não saia nada daquele castelo saiu dragão elétrico tropa aí não, aí ferrou o ataque calma calma fúria ali naqueles dois dragões para ver se eles conseguem matar aquele dragão elétrico porque se eles não conseguirem vai dar ruim ali o meu ataque e conseguiu boa aquela rainha ali vai atrapalhar também 24% ainda muito pouca porcentagem já vou jogar um dragão por aqui enquanto eu pego aquelas porcentagens ali de baixo pegar mais porcentagem aqui deixa eu ver onde é que dá para jogar mais um dragão aqui para pegar bastante porcentagem aqui por cima mais um dragão aqui mais um dragão só tem mais um dragão aí vamos ver se eu não dou vacilo aqui já joguei um arqueirinho ali a torre arqueira conseguiu pegar dois minutos ali essa porcentagem aqui já está garantida 100% 38% agora aquele dragão ali está no finzinho da vida mais um dragão ali finzinho da vida 42% ainda e tropa estou achando que não vai dar não viu essas duas arqueiras aqui estão mitando aqui embaixo porcentagem onde é que dá para pegar porcentagem ali em cima deu para pegar mais uma porcentagenzinha 42% 43% 44% 45% vai faltar mais ou menos uns 5% aí ah eu tenho um dragão ainda tropa não tinha visto esse dragão que burro eu acho que aqui eu consigo pegar essas duas defesas aqui ou será que não ah não estou muito indeciso estou muito indeciso mandei ali em cima já porque o tempo está acabando já vou jogar esse rei aqui e algumas arqueirinhas por trás para tentar pegar aquelas porcentagens ali já vou jogar uma fúria aqui porque tem que adiantar isso aí 48% 48% ativei a habilidade do rei 49% 50% uma estrela que é o vivaço quase dou o segundo feio aí da série 19 troféus para a conta do pai aqui ah agora eu fiquei nervoso eu pensei que eu ia perder aí não faz tanta importância assim perder um troféu mas eu ia perder de ganhar 19 troféus mas é isso aí galera se você gostou do vídeo aí já deixa o seu like se não é inscrito ainda se inscreve se está gostando da série aí comenta chama os amigos aí para assistir a série também e vamos rumo a liga lendária aí um dia a gente chega lá e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e eu vou ficando por aqui